Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva e estamos aqui com mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é da disciplina de Geografia para o quarto ano e essa é a nossa primeira aula. Vamos então conhecer o nosso roteiro? Hoje nós vamos falar sobre a Terra, o planeta em que vivemos, o globo e o planisfério, linhas imaginárias e os movimentos da Terra. Vivemos na superfície do planeta Terra. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera e ela tem um achatamento nos seus polos. Como nós temos aqui nessa figura, ao mesmo tempo que ela tem essa imagem parecida com uma esfera, ela também tem um achatamento ali em cada polo. O globo e o planisfério são as formas mais utilizadas de representar a Terra. O globo terrestre tem a forma semelhante de uma esfera, como nós já falamos. Por quê? Porque ela é a forma que mais se assemelha da forma real da Terra. E para nós enxergarmos todos os pontos da Terra no globo, como nós vimos aqui na nossa imagem, é preciso girá-lo, porque se não girarmos nós não vamos conseguir ver todos os oceanos e todos os continentes. Já no planisfério isso é possível. Por quê? Porque no planisfério todas as imagens dos oceanos e dos continentes, eles estão em uma forma plana. Linhas imaginárias. Para localizar um lugar na superfície terrestre, o globo e os diferentes tipos de mapa apresentam linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos. Como está representado aqui? Os paralelos, eles ficam no sentido horizontal e os meridianos no sentido vertical. Então, os paralelos, como eu falei, são linhas imaginárias que ficam no sentido horizontal, que circundam a Terra no sentido leste-oeste. A linha do Equador é o principal paralelo. Ela divide a Terra em duas partes iguais, hemisfério norte e o hemisfério sul. A palavra hemisfério quer dizer metades de esfera. Além do Equador, existem também outros paralelos. Os mais conhecidos são Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Vamos ver aqui a representação desses paralelos? Aqui em cima eu tenho o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, que fica ao meio, dividindo, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Aqui ao meio, no sentido vertical, eu tenho o meridiano de Greenwich. Os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido norte-sul e passam pelos polos. Como eu falei, eles ficam no sentido vertical. O principal meridiano é o de Greenwich. Ele divide a Terra em duas metades iguais. Assim como os paralelos, eles também dividem a Terra em duas partes iguais. Só que no caso aqui, ele fica o hemisfério ocidental a oeste e o hemisfério oriental a leste. Coordenada geográfica. O que seria? Como eu falei, os paralelos, eles ficam, são linhas imaginárias que ficam no sentido horizontal e os meridianos no sentido vertical. Então, a coordenada geográfica, ela forma uma espécie de rede. E o encontro dos paralelos com os meridianos é chamado de coordenada geográfica. E a coordenada geográfica, ela identifica a localização geográfica de objetos, pessoas e lugares na superfície terrestre. Aqui nós temos a imagem para entendermos melhor como se dá a coordenada geográfica. Como eu falei, os paralelos, eles ficam no sentido horizontal e os meridianos no sentido vertical. Aqui ao meio, nós temos o nosso principal meridiano, que é o de Greenwich. A localização de um endereço. Então, para localizarmos um endereço, aqui ele acontece na forma de latitude e longitude. Latitude é definida pelos paralelos, é quando este endereço, ou esse objeto, ele está à distância, a referência dele em relação à linha do Equador. Já na longitude, indica a distância desse endereço, desse objeto, em relação ao meridiano de Greenwich. E essas distâncias, elas são medidas em graus, minutos e segundos. Então, por exemplo, se tratando aqui da latitude, o grau varia de 0 a 90 graus a norte do Equador e 0 a 90 graus a sul do Equador. Já na longitude, muda esse grau. Ele varia de 0 a 180 graus a leste de Greenwich e de 0 a 180 graus a oeste de Greenwich. Aqui nós temos um exemplo, o Brasil, em relação à linha do Equador, ele está localizado no hemisfério sul. E em relação ao meridiano de Greenwich, ele está localizado no hemisfério oeste. Então, agora nós vamos ver uma atividade para fixarmos bem o nosso assunto. Vamos ver, então, o que pede a nossa questão? Use as informações obtidas nesta lição para completar as frases abaixo. Então, temos aqui essas frases, o, né, temos aqui o espaço e o, são representações do planeta Terra. Em relação à linha do Equador, a maior parte das terras do Brasil está localizada no hemisfério. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado no hemisfério. Então, vocês respondam aí e a gente volta já já para conferirmos juntos. Então, vamos ver como ficou as nossas respostas. Então, aqui, o globo terrestre e o planisfério são representações do planeta Terra. Em relação à linha do Equador, a maior parte das terras do Brasil está localizada no hemisfério sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado no hemisfério oeste. Se vocês responderam assim, vocês estão de parabéns. Agora, vamos falar sobre os movimentos da Terra. O planeta Terra se move constantemente de forma inclinada no espaço. Ela gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Então, aqui, nós temos os dois movimentos da Terra. Rotação e translação. Rotação é o giro que a Terra faz em torno de si mesmo. E, translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E aqui, nós temos o ano bissexto. O ano bissexto, ele ocorre a cada quatro anos. Então, a cada quatro anos, o mês de fevereiro, ele ganha um dia. Passando, então, de 28 dias para 29 dias. E aqui, está uma imagem do movimento de rotação. E aqui, é uma imagem do movimento de translação, né? Para visualizarmos como acontece o movimento da Terra, né? Tanto em torno dela mesma, quanto em torno do Sol. E aqui, vamos fazer uma atividade para entendermos também esse assunto. Então, vamos ver. Relacione as características a cada movimento. Então, aqui, nós vamos relacionar o que estiver de acordo com esses movimentos aqui. Movimento de rotação, translação, em relação ao ano bissexto. Respondam aí, e nós voltamos já já para conferirmos juntos. Então, vamos ver como ficou nossas respostas. Então, a letra A, a Terra gira em torno de si mesma, que é o movimento de rotação. Trajetória que a Terra percorre ao redor do Sol, translação. E aqui, a nossa última questão é a letra C. Se vocês responderam assim, então, vocês estão de parabéns. Então, chegamos ao final da nossa aula. E o que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre a Terra, o planeta em que vivemos. Nós vimos que a Terra, ela tem a forma de uma esfera. E ela tem um achatamento nos seus polos. Falamos sobre o globo e o planisfério. Que o globo, para enxergarmos todos os pontos da Terra, os oceanos, os continentes, é preciso girá-lo. Enquanto que o planisfério, a gente consegue ver tudo, porque ele está em um plano. Linhas imaginárias, nós vimos os paralelos e os meridianos. Os paralelos, eles ficam no sentido horizontal e os meridianos no sentido vertical. E o encontro dos paralelos com o meridiano dá-se o nome de coordenada geográfica. E a coordenada geográfica possibilita de encontrarmos objetos, lugares ou pessoas no globo terrestre. Aí, depois, nós vimos os movimentos da Terra. Nós vimos que existem dois movimentos, que é o movimento de rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. E translação é o movimento que ela faz em torno do Sol. E o ano bissexto, que ocorre a cada quatro anos. A cada quatro anos, o mês de fevereiro, ele ganha mais um dia. Passando de 28 dias para 29 dias. Certo? Então, aqui está a nossa referência bibliográfica, que é o livro que nós utilizamos, que é da coleção Eu Gosto Mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que tenham tido um bom aprendizado. E nós nos veremos na próxima aula. Tchau. Tchau.